Hoje eu vou estar te ensinando uma receita de smoothie fácil e rápido. Ele vai estar nutrindo as suas células que vai ajudar com a ansiedade, emagrecimento e desintoxicar. Vamos lá? Você precisará de uma banana, uma mão cheia de espinafre, um copo de leite de amêndoa ou de coco. E o ingrediente mais importante dessa receita, que não pode faltar, é espirulina. Uma banana, vamos adicionar. Espinafre, uma mão cheia. Espirulina. Uma colher de chá de espirulina. Bem rente aqui. Um copo de leite de amêndoa. Esse eu estou usando é de amêndoa, mas você pode usar o que você tiver em casa. Preferível que seja de amêndoa ou de coco. Bate no mais rápido por dois minutos. Olha que cor linda, vibrante desse suco. Lembrando que esse suco pode ser feito na parte da manhã, em jejum. Quando bater ele, tome em 15 minutos. Depois disso, não pode falar. É isso. Dê um like e compartilhe o nosso canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto